Oi gente, então, tô passando aqui, tô de toalha na cabeça sim, porque eu estava editando esse vídeo e vi que ele ficou sem introdução e sem finalização, tá? Então, eu vim aqui fazer a introdução dele, tá bom? Pra vocês falar o que vai se passar nesse vídeo, né? Que o meu esposo vai estar indo na rua fazer algumas coisas, vai levar a mãe a porta-unha, vai na padaria também. E a gente também vai estar fazendo um lanchão de forno, tá? Então, eu vim aqui só fazer o início desse vídeo pra vocês, acompanha e eu espero muito que vocês gostem, tá bom? Vai ser o mesmo esquema do outro vídeo que vocês viram, tá? Alguns pedacinhos que a gente foi gravando e acabou não postando, tá joia? Então, vocês podem ver no meio do vídeo eu com a roupa diferente, alguma coisa diferente, mas é por conta disso, tá bom? Eu cortei a unha da mãe já, agora eu vou lá na padaria com o pompom pra gente tomar café. Eu cortei a unha dela já, agora eu vou tomar o pompom pra gente tomar café. Fui lá, fui lá, já cortei a unha da mãe, fui na padaria lá, não gravei muito na padaria porque lá a moça falou que não podia gravar. Aí eu fui lá comprar um, também pra Brasileira que ela pediu uma tortuguita. Aí lá, só que lá na cara de biscoito tava cheio de gente lá, aí não deu pra me gravar pra vocês. Aí eu fui lá lá, eu comprei a mãe já, já cortou a unha dela. Mais aqui, ó. Vem cá, mais, dá oi aqui. Cortou a unha dela lá já, os unhinhos dela ali, né? Agora a gente vai tomar um café agora. Ainda pode tirar a sua máscara já. É, eu fui lá na rua lá, esqueci a máscara em casa. Aí o rapaz, ela me deu uma máscara lá pra mim, entrar na loja. Porque não pode, porque agora aqui não pode andar, entrar na loja sem máscara não. Acho que não é só aqui não. Não é só aqui, em vários lugares, né? Acho praticamente no Brasil todo. Gente, ó, acho que é a primeira vez que vocês me vêem com óculos, né? Mas... Tá lindo demais, né? Não é? Lindos com óculos, sem óculos. Mas agora vamos tomar um cafezinho agora. Eu acumpei aqui, ó, esse com tatu aqui, ó. Com tatu. É grandão. Vou mostrar pra vocês. Tatu aqui, um real, cada um. Enorme, lindo. Enorme, muito bom. É, quer dizer, eu ia pedir pra comprar esse aqui pra ela aqui, ó. Aqui a gente chama de casadinha, esse negócio aqui. Entendeu? Mas eu vou pro lugar e faz biscoito. É, biscoito, goiabinha. Aqui eu comprei um tareco. Tareco, a gente não gosta de tareco não. Eu comprei dois pãozinhos de creme. Aí aqui eu comprei também pra ela, quer dizer, ó. Duas batatinhas. Batatinha aqui, ó. Eu tava um real. Ó, na... Ó, na... Ó, na... Pra descoito. Aí eu comprei esse aqui pra ela também, ó. Tortugueta. Ela gosta de um que eu vou comer pra ela. Comprei... Ah, eu tô comendo como isso, olha. Essa aqui eu nem conheço, ó. Cinco, seis. Seis tortuguetas pra ela. E aí, gente. Pra vocês não ficarem sem entender, né? A gente vai tá fazendo um lanchão de forno agora. Que a gente já fez aqui em casa uma vez. Já tem receita aqui no canal também. Tá? Só que esse vai ser um pouquinho diferente. Que eu vou tá colocando calabresa. E vou tá colocando requeijão com maionese. Tá? Então, acompanha os ingredientes. E se você reproduzir essa receitinha, me marca lá no Instagram. Que eu vou amar repostar o vídeo de vocês. Tá bom? Então, gente. Pra esse lanche de forno que eu vou fazer. Vou mostrar os ingredientes pra vocês. Tá? Muito fácil de fazer e fica saboroso. Você vai usar pão de forma. Pode ser com casca, sem casca. Se você não gosta da casca, você pode cortar e tirar. Tá? Mas quando o pão é fresquinho, assim, macio. A gente faz com casca mesmo. Tá? Só quando o pão tá mais velho, a gente pega e tira a casca. Tá bom? Ou é aquele pãozinho mais inferior. Aí tem molho de tomate. Tá? Você pode usar a maionese ou o requeijão. Mas, como eu gosto do requeijão. Eu vou colocar o requeijão e a maionese. Porque o gosto da maionese dá um sabor totalmente diferente no lanche. Entendeu? E o requeijão dá aquela cremosidade. Entendeu? Porque ele é mais grossinho do que a maionese. Então, quando ele assa, quando ele tá quentinho, fica bem molhadinho. Tá bom? Então, eu vou botar os dois. Mas, se vocês não quiserem colocar os dois, pode colocar só um. Ou a maionese ou o requeijão. Tá? A gente vai usar também tomate, pimentão, cebola, se quiser. Eu não vou querer cebola. Então, eu não peguei nem a cebola. Tá? Aí, aqui tem mussarela e presunto. Tá? Essa daqui já tá aberta. Aí, mussarela e presunto. Tem mais presunto aqui, ó. E a calabresa, tá? Aí, agora eu vou mostrar pra vocês como que monta. Aí, gente. Eu esqueci de mostrar pra vocês que vai orégano também, tá? Então, gente. A parte da montagem é muito simples. Tá? Eu não sei o que aconteceu. Eu gravei, mas o vídeo ficou preto. Mas, primeiro, você forra o fundo com molho. Depois que você forrou o fundo, você coloca uma camada de pão e vai colocando maionese, requeijão, queijo, presunto, calabresa e vai intercalando. Você vai intercalando entre todos os ingredientes e pão e sempre molhando bem, tá? E finaliza sempre com o queijo e o orégano. Aí, o recheio fica a seu gosto. Assim como eu acrescentei tomate, vocês também podem acrescentar várias outras coisas. Bacon, batata palha, até purê de batata mesmo. Você vai fazendo as camadas até dar no tamanho da sua forma certinho. E aonde ficar buraquinhos ou alguma coisa, você vai cortando pão e colocando, tá? E aí, depois de montado, a gente leva pro forno, já pré-aquecido, por 25 a 30 minutos, mais ou menos, pra derreter bem o queijo. Aí, como eu falei, né, o recheio é a seu critério. Você pode fazer também de salsicha e carne moída, que vira cachorro quente de forno. Também fica uma delícia. Então, gente, já tirei do forno. Tá prontinho. Agora eu vou partir. Pra eu mostrar pra vocês. Tá molho, hein, gente? Aí, quando você for cortar, você corta. O tamanho que vocês forem aguentar comer, né? E aí, gente, ó, que delícia. Põe um molhadinho. Põe um molhadinho. Queijinho aqui, ó. Então, gente, agora nós vamos comer, ó, meu marido. Agora vamos experimentar o lanche, né? Lanche de forno. Botei bem molhado. Pra não ficar aquele pão seco, sabe? Gostoso. Muito da hora. Gostoso mesmo. Bem molhadinho. Bem, ó. Muito bom, rei. E rapidinho e fácil de fazer, né? Rápido e fácil de fazer. Você vai pôr de forma, pedindo do saia, calabresa, tomate. É, se não tiver calabresa, não precisa botar também, não. Mas é muito gostoso. Pode fazer que é muito gostoso. E antes que vocês perguntem, gente, o pimentão eu não usei, porque só tinha aquele pedacinho, tá? Senão ia ficar faltando pimentão nos outros lados. Aí a gente não usou, não. Tá bom? Então, já estou eu aqui mais uma vez, né? Pra finalizar esse vídeo pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E espero que vocês estejam gostando desse tipo de vídeo que a gente tá fazendo. Juntando alguns pedacinhos e colocando em um vídeo só. Tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Tá? Se você gostou, curta. Compartilha. Comenta as sugestões de vídeo pra gente. Continue se inscrevendo no canal. Ativa as notificações pra não estar perdendo nenhum vídeo, tá bom? Venha fazer parte da nossa família. E junte-se a nós, tá, gente? Eu vou estar mandando alguns beijos que eu prometi em algum vídeo passado de quem deixou o nome e a cidade de onde mora. Tá bom? Então, gente. Pra finalizar, vou mandar uns beijos, né? Que eu falei pra vocês. E quem quiser beijos, deixa nos comentários o seu nome e a cidade de onde você está falando. Assim. Tô igual o orelhão. A cidade de onde você mora. Tá bom? Aquele que tiver só o nome sem a cidade, eu não vou mandar beijo. Porque eu quero saber de onde vocês são. Tá bom? Ó. Vou mandar um beijo especial pra Nivalda Ribeiro. Tá? Ela não me pediu, mas eu tô mandando um beijão pra ela. Um beijo, minha linda. Eu converso muito com ela. Tanto nos comentários, quanto no Facebook. É um amor de pessoa. Me acompanha aqui tem um tempão. Tá, Nivalda? Um beijo. Deus te abençoe, tá? Muito obrigada pelo seu carinho. Um beijo pra Maria Laurita, de Ponta Grossa, Paraná. Um beijo pra Nalda Barroso, de Pernambuco. Um beijo, Nalda. Zilda Helena, de Curitiba. Laura Nunes, de Goiânia. Vanessa Lohane, de Curitiba. Um beijo. Ai, meu braço. Simone Florencio, de Florianópolis. Um beijo. Eliana Santos, de Suzano. Um beijo. Karina Silva, de Embu das Artes. Um beijo. Rose Costa e sua filha Isabela. Um beijo pra vocês duas. São de Conselheiro Lafayette. Um beijo pra Lady Kelly, Lady Rossi. Minha amiga de Muriaé. Aproveita, gente. Vai lá no canal dela. Ajuda ela a chegar nos mil inscritos rapidamente. Pra que tudo dê certo na vida dela. Em nome de Jesus. Vocês vão amar acompanhar a Lady. Tem muitos de vocês aqui que já acompanham ela. Mas, você que ainda não acompanha, pode ir lá no canal dela que vocês vão amar. Rotina de dono de casa. Rotina de mãe. Receitinhas. Dicas. E várias coisas. Assim como aqui no canal também, tá? Vou deixar o canal dela aí na descrição pra vocês, amiga. Um beijão. Um beijo pra Simone Graziella, de Taubaté. E um beijo pra Joana Rodrigues, de São José do Rio Preto. Um beijo pra vocês. Esses foram os beijos de hoje. Tá, gente? Quem quiser, como eu falei, deixa o nome e a cidade onde você mora aí nos comentários, tá bom? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.